No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos na água Pobre moreno, que de noite no céu Espera a lua no terreiro, tendo o cigarro por companheiro Sem uma cena, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro quintal desse moleiro No rancho fundo, de olhar triste e profundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvorentos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordeira Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos Que tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque eu morri Porque eu morri E vi louco De saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Amorema Amorema Tá vendo que eu canto grave agora? É, muito bonito. Viva as cantoras do Brasil! Viva! Viva o músico brasileiro! Viva! Muito lindo.